O conhecimento e na projeção da jurisprudência do Tribunal Europeu no nosso país destacaria duas fases. Durante muitos anos, até durante décadas, todos os casos se resumiam aos atrasos na justiça, à liberdade de expressão e também às expropriações no âmbito da reforma agrária. Não obstante ser uma jurisprudência muito monotemática, apesar disso teve uma influência importante no conhecimento pelos juízes dos critérios do que é a duração excessiva do processo e dos respectivos direitos indenizatórios e na parte da liberdade de expressão, uma alteração na forma como se pondera os valores que estão em jogo. Não tanto a honra e os valores da ordem pessoal, mas mais o direito a informar e o direito a opinar. Ultimamente, o que eu ressalto é que houve um alargamento muito grande nas áreas de intervenção do Tribunal e temos matérias muito interessantes na área de direito de família, por exemplo, o caso Soares de Melo, em que se trata de crianças retiradas à família biológica por razões de ordem material, que teve um grande impacto e que alterou a forma como estas situações são avaliadas, quer pelas comissões, quer pelos tribunais. E temos também acórdãos muito importantes na área do direito à vida, que têm a ver com o tratamento dos doentes em estabelecimentos de saúde, em hospitais, em hospitais psiquiátricos, que são acórdãos de referência, alguns deles da Grande Chambre, que são citados em relatórios internacionais e em que o nosso sistema de saúde foi bem avaliado pelo Tribunal Europeu, embora depois com algumas críticas na parte dos processos internos. São acórdãos de grande, de muita referência, em que estão em causa valores muito importantes e que deram uma outra dimensão na forma como é processionada a nível interno na jurisprudência do Tribunal Europeu. Portanto, não só já o atraso na justiça e a liberdade de expressão, mas o direito à vida, o direito à vida familiar e os direitos também dos reclusos, direito a boas condições de detenção e a acessão ao tribunal. Portanto, há uma evolução muito grande e eu penso que agora o que estará em causa é haver uma perceção mais rigorosa sobre os limites e a forma de proceder, de procedimento no Tribunal Europeu, que ainda não é suficientemente conhecida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.